Esse é o baile da Nova Holanda, naquele pico, só balão Esse é o DJ Bruno, naquele pico Puta que pariu, xerequinha gostosa Me deixou estigado, me deixou estigado É mec, mec nas piranhas, mec, mec nas piranhas Hoje eu vou fuder na onda da maconha É mec, mec nas piranhas, mec, mec nas piranhas Hoje eu vou fuder na onda da maconha É mec, mec nas piranhas, mec, mec nas piranhas Então assenta da piranha que eu te pego com vontade Hoje tu tá com o Bruno, fica suave na base Fica suave na base Putaria aqui na Nova Holanda É piro nas novinhas Aqui na Nova Holanda Tem pra tu e pra tua amiguinha Mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder É na onda do lance É mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Ô novinha safadinha, confirma pra mim de novo Se abre pra rapaziada e fala quem furou teu olho Foi o mano Bruno Foi o porra louca Foi o DJ Renan Foi o mano PK Foi o Mano L Foi o RD Foi o Mano Shake Foi o MK Foi o Mano Lala E o Mano PL É o Rick TDA, hein porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela Esse é o baile da Nova Holanda Naquele pico Só balão Esse é o DJ Bruno Naquele pico Puta que pariu Xerequinha gostosa Puta que pariu Xerequinha gostosa Me deixou estigado Me deixou estigado É mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha É mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha É mec, mec, caspiranha É mec, mec, caspiranha É uma sentada piranha Que eu te pego com vontade Hoje tu tá com o Bruno Fica suave na base Fica suave na base Putaria Aqui na Nova Holanda É piro nas novinhas Aqui na Nova Holanda Tem pra tu ir pra tua amiguinha É mec, mec, caspiranha É mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder É na onda do lança É mec, mec, caspiranha É mec, mec, caspiranha Ô novinha safadinha Confirma pra mim de novo Se abre pra rapaziada E fala Quem furou teu olho Ô novinha safadinha Confirma pra mim de novo Se abre pra rapaziada E fala Quem furou teu olho Foi o Mano Bruno Foi o Porra Louca Foi o DJ Renan Foi o Mano PK Foi o Mano L Foi o RD Foi o Mano Shake Foi o MK Foi o Mano Lala E o Mano PL Foi ele também 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 Foi ele também